O Todoroki é mais controle de grupo do que dano. A parede de gelo dele tem bastante dano, mas... Achei. Achei. É o Shigaraki mesmo. Coitado, filho. Então, tipo no Shinobi, né? Aqui, ó. Na água. Água. Tá em cima do prédio. Nossa, caiu ninguém pra cá, mano. Tem dois prédios ainda pra... Pra farmar depois. Peguei coisa sua aqui já, né? Acho que tem coisa sua em cima do... Do Topogun aqui. Nossa, só coisa aqui, gente. O Bakugou, mas é vermelho do mesmo jeito. É, tem um Bakugou, mas o problema é ele. Ó, dropei um Dawn White aqui comigo pra você. Tá aí, tá aí. Tá no gol. Tá nessa. Tiro. Aqui, ó. Dou o Bakugou pra você. Obrigado. Tá. Tá no gol. Tá no gol. Tá. O cara correndo debaixo d'água é muito engraçado, né, mano? O cara não se esforçaram pra colocar uma animação. Pelo menos tirava a água, então, né? Né? Não quer fazer nada. Tá no gol. Tem umas cartas... Ah, tem umas cartas... Coloriza aqui, mano. Debaixo d'água. Tá no gol. Tá. Vamos nesse complexo aqui, ó. Não caiu ninguém ainda? Quais serão os outros mapas que eles podem colocar? Tipo esse aqui é o mapa de treinamento lá da primeira temporada Não sei, mas tomaram que colocam uns bagulho da hora Podia colocar da cidade lá do ataque do nome Sim Eu peguei um bagulho daqueles que se eu tomar enche vida do time todo Foi esse bagulho, eu peguei uma vez no mapa da primeira faixa que eu joguei e nunca mais achei um É a primeira vez dessa beta que eu acho isso Ó, tem mais um vermelho aqui, ó Aí meu tiro já tá no 9 e meu bagulho tá no 4 Mano, a gente pegou muito loot, ficou tranquilo pra nós aqui, hein É, duas áreas assim, de graça Ninguém pra encher o saco Agora eu Colocando tudo no máximo aqui, filho Que aí o bagulho vai dar bom Tem muita Potion também, viu E essas Potion vai embora em 2 segundos no meio da briga Vai Você nem vê Você nem vê, cara O negócio é pegar o máximo de farm que a gente achar E na hora que começar a treta pelo menos ela vai tá pura Eu botei o tornado no máximo já Então tô com o fogo no máximo, o gelo no set A parede, né E aquele outro que ele vai andando pra cima no 3 Ah, tem mais um vermelho aqui Peguei um do Bakugou Mas era Beta também Peguei um do Bakugou Mas era Beta também Peguei na cara dele Ele viu o Bakugou hidropando Eu falei Então Eu sei Ah, em tudo Ok Tô no Bakugou Tô no baú comigo Um mapa do nada Tô no negócio De nada Quem está em aqui De nada De nada Como é que tamo Começar olhar uns prédios aqui dentro Que existe um baú É verdade, nem tem como entrar dentro dos prédios. Tem o que tem. Vou olhar os picos. Ah, luteou tudo, velho. A moz é lute também. Ah, meu inventário tá full potion aqui. Meu também tá, velho. Vou pegar um... Um bagulho de cura aqui, ó. Vou pegar um pouco. Vai rolar, né? Já tinha um baú. Dois, né? Já tinha um durado. Tem um bagulho em seu aqui. Do All Might. É o I.F. Ih, cara. Agora, ó. Ó, tem umas potes grandes aqui, né? Potes são grandes? É. Ah, eu já tenho uma aqui. Deixa as pequenas, mano. A potes grande é bem melhor. E agora, mano, eu tô com duas skills full e uma no 4. É, agora é uma bagunça, né? Faltou só a do Y só. É hora da... Tem um baú aqui, ó. Baú grande aqui. Tô abrindo o baú grande, mano. Pô, tá no meio de todo mundo isso aqui. Será que não vai aparecer ninguém, não? Ó lá, tem gente... Abriu o correu. Abriu o correu, tá ligado? Tô abrindo o correu. Tocaram duas cartinhas, pelo menos. Tocaram duas cartinhas, pelo menos. Bora, ó. Caiu cartinha do Ura, mano. Caiu. Preciso de cartinha do Ura, vou botar o meu último no mapa. Bora, ó. Falta dois níveis. Ó, tem um Totoroca aqui, ó. É do tiro. É, já tá no mapa. Bateu um time na frente. Tem mais um time aqui do lado. Como é que eu equivo os lábuns? Qual deles? Tô querendo deixar ali na parte da frente mesmo. O Shields mesmo? É. Ainda, pressão, vai, chequei. Nossa, dei 160 de um guild, hein? Ele caiu já. Nossa, que susto. Do nada, né? Do nada, né? Pronto, agora eu tô full. O cara já tá muito bom. Agora o Uraraka. Ai, tomei a minha lata, velho. Cadê o Uraraka? 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 Cadê os cara? Não sei, apareceu um Uraraka aqui, os Aisqueer foi embora. Os cara entrou e saiu fora. Espera os Shields aí. Tomando os Shields pequenos primeiro. Que aleatório. Tem três times. Ah, tem cara aqui, ó. Eu acho que não são todos os Shields inteiro. Fica aqui. Fica aqui, Nemesis. Ali, aqui, tava assim. Ah, tô indo. Eles estavam aqui dentro. Achou? Não. Ali, 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 ó. O Uraraka correndo. A gente não acertou é mentira. A gente não atira nas costas. Tem um Uraraka e um Uraraka. Tem um Shigaraki aqui também. O Shigaraki, sei lá pra onde foi. Enche o Shield aí. Tô meio bom de ser. Tem problema. Eu pulo, tô aqui de novo. O Shigaraki tava por aqui, mas escondeu. Tem um Uraraka e um Uraraka e um Uraraka do lado. São um time. Tem outro baú. Tem outro baú aqui. Dos Grand. Tô abrindo. Pegar essas potes um tudo. Tô abrindo tudo os baú, fi. Bora lá. Vamos pegar esse spot maior. Ah... Aqui... Tá tudo tua agora. Hum... Tô abrindo. Tô abrindo... Cadê os caras, vei? Tô abrindo. 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 Cadê os caras, véi? Pelo menos são esses três que eu lembro Pô, vem ninguém, tá todo mundo escondido no bagulho O negócio vai ser insano Pra começar a treta do caminhão A gente tão brigando aí na frente Tá, briga Meu Deus, eu cheguei lá Tem a Oraraca aqui atrás de mim Aqui ó Peguei ela Peguei ela Peguei ela Nossa, 140 no tornado Eu tenho um caminho de gelo do castete, quero ver ela sair daí Peguei uma potinha pequena Quero ver ela sair Tá, tá faltando só mais um Falta só mais um então Cadê eu vou? Cadê as moita? Tem que sair batendo nas moita A gente devia estar lá no mato também. Não sei, eu tô olhando aqui, ó. O All Might morreu aqui. É que o Bakugou acha que ele consegue destruir árvore. Por que eu saia tirando as coisas aí? Ele acaba destruindo as árvores aqui. Ó, não foi a gente que matou o All Might, foi? Não. Então, ele tava morto ali. Então, no meio daquela bagunça, ele tava ali, em algum lugar. Tá. Vamos rorezinho aqui. Cadê esse misera? O Todoroki é mais controle de grupo do que dano. A parede de gelo dele tem bastante dano, mas... Achei. Achou? Achei. É o Shigaraki mesmo. Coitado, filho. Coitado. O cara não tem nem o que fazer mais. Cuidado aí. Ai, eu tenho muito dano da save. Tô tomando um chute, um Babu e Paiquei todo mundo. O Bakugou acho que matou. Mano, passei atropelando ele, véi. Ele nem viu aí. Ele não olhou pros dois lados, Neibros. Ele não olhou pros dois lados, a gente ia atravessar a rua. Ele não olhou pros dois lados. Ele não olhou pros dois lados. Ele não olhou pros dois lados. Não olhou pros dois lados. Tchau, você tem um chute. Legenda por Sônia Ruberti